Luizão! Boa noite, tio Chico. E esse é o Ascato do Jóia, Luizão de Belo Horizonte. Boa noite a todos os inscritos que estão acompanhando a live. Tio Chico, eu ouvi seu vídeo de hoje falando sobre a inflação e você me fez lembrar que eu peguei essa era cruel da inflação dos anos 80 e 90 que foi os remarcadores remarcadores de preço que vinha com aquela maquininha barulhenta, nojenta, fazendo trec, 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 trec nos supermercados. Não sei se você vai lembrar. Eu lembro disso. E hoje nós temos uma geração que não conheceu, não conhece aquela era, aquele momento cruel que os nossos pais ou até mesmo alguns jovens tinham que trabalhar e corria pegava seu dinheirinho e corria para o mercado fazer compra. Era duro porque a gente não sabia o quanto que o nosso dinheiro valia. Eu vim hoje na Record, não gosto de acompanhar a televisão, viu gente? Estava na casa de um amigo conversando com ele e eu acompanhei rapidinho uma matéria do jornal da Record. um estudioso um escritor estudioso cara, é um sociólogo falando sobre a nova geração pós-pandemia essa geração que vem aí a pós-pandemia que eles vão se endividar vão viver um tempo de euforia sim euforia pela liberdade depois da pandemia e ele alega é verdade cara haverá gastos excessivos perfeito pessoas saindo do limite da responsabilidade como você diz vou viver meu dia porque amanhã posso morrer perfeito e ele coloca uma pauta muito interessante que toda vez que uma guerra acaba a população vive uma festa e esquece do que vem depois a gente tem que tomar atenção sobre isso o que vem depois tio Chico desculpa porque sempre sem querer eu mando áudio muito grande não é porque eu quero o assunto é bom pra gente debater fica com Deus meu amigo e sempre que você manda áudio eu sei que é algo relevante Luizão é um áudio de 2 minutos e 15 demorou pra você que tá me assistindo que tá ouvindo olha quantas coisas importantes que o Luizão falou depois de uma guerra a população vive em euforia vamos imaginar que a gente viveu tá vivendo uma guerra que é a guerra contra esse essa situação toda que tá acontecendo e as pessoas vão viver uma euforia como citou lá o estudioso que o Luizão citou aqui agora perfeito eu ia inclusive fazer um áudio um vídeo sobre isso mas o Luizão abordou muito bem nós vamos viver uma euforia os nossos jovens né que não tem não tem consciência não tem consciência financeira não tem consciência de valor de crédito não passaram o que nós passamos lá nos anos 80 mesmo que a gente fosse criança mas a gente viu os nossos pais sofrendo né ou ouvimos as histórias de sofrimento dos nossos pais talvez alguns mais jovens tenham escutado dos avós alguma perda material por causa dos anos 80 que não eram fáceis e o Luizão ele levantou várias abordou várias situações do passado como as remarcações os fiscais da Sunab a inflação galopante que fazia os valores mudar de um dia para outro às vezes de questão de horas e ele citou essa questão da euforia que eu acho muito importante que você que está me assistindo agora eu sei que é difícil para o jovem entender isso eu sei mas você que é um jovem que tem consciência ou até mesmo você que é uma pessoa mais madura e que tem consciência saiba que nós assim como o Luizão fez a afirmação nós vamos viver uma euforia quando acabar essa situação toda porque vai acabar tá nós vamos viver uma euforia um momento de alegria um momento de festa um momento de deslumbre todas as vivências reprimidas nós vamos viver festas shows aglomerações amor felicidade esbanjar dinheiro gastar dinheiro com eventos com saídas baladas shows viagens tudo que está reprimido e que nós como pessoas como humanos temos direito a gente sabe disso eu sei que você tem direito de exacerbar o amor e celebrar a vida e a vitória de se manter vivo eu sei de tudo isso mas essa esse deslumbre é prejudicial para o seu bolso para a sua saúde financeira esse deslumbre esse endividamento cartão de crédito estourando você comprando porque acha que amanhã você não vai estar vivo pode ter certeza que você pode consumir agora porque amanhã você não está vivo mas talvez se você guardar o dinheiro você pode ter mais vida porque você pode ter uma necessidade ou por alguma eventualidade então a sua sobrevida depende da sua saúde financeira pense nisso e não viva a vida como se não houvesse amanhã tá viva pensando que você pode dar um passo mas sempre pensando que um passo para trás bem seguro vale a pena também né tchau 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 Obrigado.